Mano seguinte, hoje estamos indo para tirar pina novamente Ué Bora Vai ter um evento ali de carro meio baixado, que é alto dos homens, chame? Hoje estamos meio araras galera Mano, estamos no rolê com a 90h, estamos indo para a leme Cara, abastece a pau por centavos Amigão, você consegue pôr 50 centavos para mim só fazer um teste de gasolina aqui? Você não consegue colocar 25 centavos de gasolina aqui? É o seguinte galera, hoje vai dar o rolê da 3D Falcon A história de choro vai ganhar aqui ó Pá, mano, ele estava desmoto no drive-thru Beleza? Chegamos galera, estamos no meio de uma vila abandonada aqui em Santo Gertrudes E hoje galera, estamos dando o rolê aqui ó Estamos em Galego Há dia tempo que eu não via ele Mano, estamos saindo para gravar Hoje galera, é o seguinte, o rolê estamos aqui em Teúra Hoje estamos aqui em Piracicada Seguinte, hoje estamos na cidade de Curumbata aí Hoje estamos em Leme, tio Hoje estamos aqui em Santo Gertrudes Pertinho de Rio Claro O Bruno aqui, galera Estava com essa promoção de quem viesse no drive-thru de vassoura Ganhava acho que um lanche Mano, olha o tanto de jeito que tem aí Vê, esse cara é muito louco Mano, hoje estamos em Lander Estamos com a Lander do Galego Hoje o rolê na altura tem a G800 XJ Gente, o que vocês que fazem? Mano, é o seguinte Estamos chegando em um lugar Fabuloso aqui ó Casa abandonada Então galera, estamos aqui E não me dando um gol Isso gente, no vídeo de hoje A gente ainda vai deixar a palco solcando Música Tem uma usina abandonada Música 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 Over you Over you